A música é uma conversa. Um pergunta. E o outro escolha. Um é nove. E o outro é o outro. Pode ser pequeníssimo, mas também pode ser fortíssimo. E muitas vezes ela pode ralentar. Mas outras vezes também pode acelerar. A música pode ser binária. Mas também pode ser binária. Às vezes ela é muito triste. Mas felizmente também pode ser alegre. A música pode ser brincadeira. 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 Obrigada.